Mês de agosto é o Mês dos Pais e você acompanha aqui na TV Gazeta a campanha Mês dos Pais com excelentes dicas pra beleza, moda, decoração e sempre grandes oportunidades pra você fazer bons negócios. É só ficar de olho. E é Mês dos Pais e que tal você dar um pulinho com o seu pai aqui na Vimara Automóveis pra ele dar uma olhadinha nesse carro que ele vai se apaixonar. É um Compass Longitude 2.0 automático. Ano 2017. Tá lindo, tá impecável. Sabe quanto? 118.900 na Vimara Automóveis. Esse mês de ofertas tá demais aqui na Estrela Sofa Atleti. Olha só esse sofazão aqui, retrato reclinável. Ele tá em 2,50 metros. É o Dallas Baby, tá? Sabe quanto? 12 parcelas de R$ 299,90. É pronta entrega até duas horas. Tá na sua casa. Isso pra você que mora em São Paulo, Grande São Paulo. Rapidinho. Mês dos Pais, é claro que tem oferta especial aqui na TDS Couro. E é tudo couro legítimo pra você. Pra você ter uma ideia, olha só as jaquetas masculinas. A partir de R$ 12,49,90. R$ 12,49,90. Já vem pra cá aproveitar. Sim, a Autoabandeirantes também participando dessa super promoção nesse mês de ofertas aqui. Como esse Fit. Esse aqui é um LX 2016. Carro completo automático com 41 mil quilômetros rodados. Sabe quanto? R$ 67.900. É uma super oportunidade pra você vir aqui negociar. Traz o seu carro usado e você sai com esse carrão aqui, pensou? Viu só quanta coisa bacana? Quantas oportunidades no mês de agosto, que é o mês dos pais aqui na TV Gazeta. Essa campanha sempre traz oportunidades de bons negócios. É só ficar de olho que já já tem mais pra você.